Entrar e sair das grandes cidades não tem sido fácil para si Assim como entrar e sair do gueto ou fazer entrega de encomendas Liga agora para o Chopela Rei de Maputo e ganha um super desconto mencionando o meu nome Chopela Rei de Maputo, com pouco para muito longe Família, a situação de Cabo Delgado todos os dias me faz receber uma mensagem no privado E pessoas já dizerem o que você acha da situação de Cabo Delgado E eu quero fazer uma ponte com o que Guibuza disse para poder explicar coisas acerca do assunto de Cabo Delgado O que está a acontecer em Cabo Delgado, os políticos nacionais sabem Se eles não combatem aquilo é por causa de coisas que eu vou dizer daqui a pouco Entra agora no Google Play Store, baixe o aplicativo Vogo e usa Esse aplicativo é gratuito, você baixa, é simples, leve, rápido Para você comprar e vender os seus produtos e serviços Esse é um aplicativo que é anti-burla, é anti essas coisinhas todas Porque a gestão de anúncios lá é manual Sempre que alguém anuncia algo, tem alguém que vê para ver se a coisa funciona ou não Se a coisa é falsa ou não Depois é que aprova-se aquele anúncio Então não se preocupa com burlas Você que é vendedor de tomates, celulares e tal É só fazer bem as fotografias do seu produto e colocar dentro do aplicativo Vogo E as coisas automaticamente se organizam lá dentro do aplicativo Vogo Não interessa, você pode espalhar do tipo, vende tomate, vende sal Vende isto, vende aquilo e colocar em diferentes categorias O aplicativo Vogo já te cria uma loja só e só tua Pelo que se a pessoa entrar para poder ver o teu histórico Adver todas as coisas, produtos e serviços que tu estejas a vender Então baixa agora e usa porque é nice Link na descrição ou entra direto ao Play Store A situação de Cabo Delgado está a matar muita gente Quer dizer, muita gente está a perder empregos Quer dizer, já perdeu emprego Cabo Delgado não é mais uma província que inspire segurança Isso tudo por causa de questões políticas Questões políticas e questões de finanças É assim Gabuza disse assim As guerras que nós temos aqui em África São guerras que o Ocidente quer que nós tenhamos Porque isso aumenta a exploração de recursos aqui dentro O Ocidente é tão esperto, por quê? Porque ele ficou rico antes E por causa da riqueza Quem tem riqueza, quem tem dinheiro é quem tem palavra Por menos inteligente que esse indivíduo possa ser Mas porque tem dinheiro, ele manda Vou lhe dar um exemplo Você é inteligente, eu tenho dinheiro Você diz para mim Ah, as coisas funcionam assim e tal Eu digo, eu tenho dinheiro E nós vamos a um comício Fazemos umas palestras Ou fazemos o tal comício Você explica isto, isto e tal E diz, apoia a minha ideia Vamos lá lutar, vamos lá trabalhar com vista Que nós consigamos isto, mais isto, mais aquilo É uma coisa que funciona Com A mais B você provou E eu digo, pessoal Eu tenho dinheiro Vindem a mim Você acha que as pessoas virão para onde? É claro Virão para mim que tenho dinheiro Então, o exterior tem mais dinheiro O suficiente para poder criar intrigas aqui Tem uma música de Azagaya Que ele diz que Deu-se uma fatia de Uma meia dúzia de dólares Para um e para outro Com vista que se matassem entre eles É assim O Ocidente é tão esperto o suficiente Para perceber que Ele tem que gastar até 2 a 3 milhões de dólares Para poder vencer Para poder lucrar eternamente E eu me lembro de ter visto Já não me vem agora A mente Qual é esse lugar Mas os Estados Unidos Meio que compraram uma terra Que era uma terra Barata na altura Porque se achava que a tal terra Não ia dar lucro nenhum Mas que mais tarde É a coisa que mais deu ouro E deu riqueza Aos Estados Unidos Consegue entender? Eles foram inteligentes o suficiente Para convencerem os donos Da terra que eles compraram Que aquela terra não era de nada Eles compraram por muito pouco E lucraram mais do que Eles investiram E até esqueceram Que investiram um certo dinheiro Porque acho que foram 100 milhões de dólares Que eles pagaram E lucraram mais do que isso aí Qual é essa terra? Tô me esquecendo Essa coisa de não lembrar de coisas Agora Quanto à questão da guerra em Cabo Delgado A guerra em Cabo Delgado É do conhecimento do político nacional Sim O político nacional tem como resolver A coisa Sim, tem Mas ai dele Se se fizer de quem Dá solução Aquela coisa Primeiro porque o político nacional Depende do exterior Para poder ter dinheiro Para sobreviver Para abastecer tanques Para poder Eliminar Aquelas forças Intrusas É um dinheiro Que vem de lá de fora Quer dizer Se eu quero que você Lute na sua casa Eu financio luta na sua casa E eu dou dinheiro Para você sobreviver Enquanto eu financio Luta na sua casa Você adere para onde? Se eu descubro que você Está tentando Usar o dinheiro Que eu dou Assim Para poder financiar Uma luta Que eu estou a promover Dentro da sua casa Eu vou cortar O dinheiro Que eu dou para si E vou levar o dinheiro Vou dar àqueles que estão Na oposição Para poderem fomentar Mais luta na sua casa E a sua paz Está à mercê de mim Não tem como Você não tem como Se mexer nem para a esquerda Nem para a direita Por isso Quando Gebusa disse Que o ocidente Não quer que haja paz Ele está a falar Verdade Sim O ocidente não quer que haja paz Por quê? Porque quando há paz Há união Quando há união Existe uma coisa única Que une as pessoas Aquela coisa única Que une as pessoas É a coisa que vai determinar Se nós acreditamos E aceitamos Na sua coisa Ou não Agora Quando há luta Eu posso chegar A dizer o que eu quiser Para quem eu quiser E aquilo vai ser verídico Ninguém vai contestar É do tipo Você está a lutar Com aquela leu Ei mano Eu trouxe aqui um celular Toma aqui Liga e insulta aquele gajo Porque aquele gajo Não é bom Você liga e insulta Eu depois vou parar lá do outro lado Mano Aquele gajo Está a ligar com este celular Toma isto aqui Manda uma bomba para ele Então há luta Enquanto vocês lutam Eu simplesmente estou a levar As coisas aqui É do tipo A luta é aqui em cima Eu estou aqui no subterrâneo A tirar os recursos E a ir-me embora Você acha que os apoios Que vêm aqui para a África São apoios que vêm e vão Se eles dão um milhão Você acha que eles vão querer um milhão Em troca ou dois milhões Não Vão querer muito mais do que isso aí Por isso A guerra em Cabo Delgado Só vai acabar quando eles decidirem Que deve acabar Quer dizer Não os nacionais Os de fora Eu espero que este vídeo Tenha sido claro o suficiente Para clicares no like Inscrever-se E ativares o sino de notificações Por agora é tudo E até daqui a pouco Um beijão Chupa Música